Eu sou Guilherme, eu sou pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal da Bahia. Minha formação é na área de infectologia e epidemiologia. Eu vou dividir com vocês a nossa participação da Fiocruz e da UFBA na investigação do surto de doenças antemáticas que a gente viveu na cidade de Salvador durante o ano de 2015. Vamos passar o próximo, por favor? Então, os dois topos que eu vou estar cobrindo aqui nessa apresentação, um é exatamente a descrição da investigação do surto que a Secretaria Municipal de Saúde conduziu na cidade e que nós participamos institucionalmente, e também descrever alguns resultados preliminares de uma investigação do diagnóstico etiológico de pacientes com doença febril aguda assistidos em uma unidade de emergência da cidade durante o período de 2015, exatamente no período que o surto acontecia. Então, o que a gente via entre esses pacientes? Como já foi falado pela manhã, eu vou passar rápido aqui, que no fim de 2014, lá para outubro, novembro, início de 2015, casos de doença exantemática, nesse momento chamada de doença exantemática indeterminada, ou de etiologia não esclarecida, começaram a surgir no nordeste do país, especialmente aqui em Pernambuco, Rio Grande do Norte, e também a Bahia e outros estados foram acometidos, Paraíba, Maranhão. E essa doença se caracterizava tipicamente pelo exantema, tinha uma febre que era infrequente, menos de 50% dos pacientes, uma febre baixa quando presente, e um prurido bastante intenso. Então, em abril de 2015, no ano passado, quase um ano atrás, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Salvador, no seu órgão de vigilância epidemiológica, em função da emergência de casos na cidade, instala uma estratégia de vigilância sentinela para isso que se apresentava como um surto na cidade. Então, a vigilância estabelece que as 10 unidades de emergência, unidades públicas de emergência que se situavam na cidade de Salvador, serviriam como unidade de vigilância sentinela para a detecção desses casos de doenças antemáticas que não tinham o seu diagnóstico etiológico esclarecido. A vigilância propunha, então, que essas unidades fizessem uma busca retrospectiva de casos a partir de 15 de fevereiro de 2015, através de revisão de prontuários e identificação de pacientes que preenchessem o critério de uma doença exantemática, rache, eritema, enfim, qualquer manifestação de pele e que não tivessem um diagnóstico, uma suspeita etiológica definida. Adicionalmente, a vigilância propunha que essas unidades também fizessem uma detecção prospectiva dos casos que chegassem nas unidades de saúde e notificasse tanto os casos retrospectivamente identificados quanto aqueles identificados prospectivamente. A vigilância propunha também que essas unidades fizessem coleta de sangue e encaminhassem essas amostras para o laboratório central do município, para investigação etiológica, e mantinha as rotinas de vigilância para sarampo, rubéola, dengue e chikungunya. Ou seja, as notificações para as demais doenças continuaram acontecendo normalmente. Claro que foi frequente haver uma confusão entre um paciente com dengue ou um paciente com essa doença exantemática. Eu vou referir a isso mais na frente. Então foi nesse momento, após a Secretaria Municipal já ter iniciado esse sistema de vigilância na cidade, ainda não se sabia qual era a etiologia do problema, que nós começamos a trabalhar em conjunto, por convite da Secretaria Municipal, as unidades da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia, e aí eu saliento a participação do Instituto de Ciências da Saúde, com o professor Gúbio, que está aqui presente, e nós também do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal. Além disso, a gente tinha colaboradores da Universidade de Emory envolvidos nessa investigação. E tinham os seguintes objetivos iniciais. Tentar entender qual era a taxa de ataque, a incidência dessa doença na cidade, descrever a distribuição espacial e temporal dos casos, descrever as características clínicas dos casos notificados, e investigar qual era o agente etiológico envolvido com o surto. Então aqui eu já começo a apresentar alguns resultados. A essa altura já se sabia que provavelmente o vírus Zika estava envolvido com o surto. O professor Gúbio, em Salvador, e também os colegas da Fiocruz, no Paraná, já haviam detectado em amostras de sangue de pacientes de Camassari, ou seja, vizinho a Salvador, e também de Natal, o vírus Zika. Então a gente já tinha uma ideia do que estava acontecendo, e que a gente já está apresentando os resultados dessa investigação. Então entre 15 de fevereiro e 25 de junho, que foi quando a gente finalizou essas análises, quase 15 mil casos de doenças antemáticas indeterminadas haviam sido notificadas na cidade de Salvador, e até o fim do ano de 2015 esse número chegou a 17.500 aproximadamente. A taxa de ataque para o período até 25 de junho foi de 5,5 casos para cada mil habitantes, a caso do vírus que a incidência foi um pouco maior nas mulheres do que os homens, isso pode se dever a uma procura de assistência mais frequente entre as mulheres do que os homens, não necessariamente uma razão biológica, e a gente também observava uma maior incidência de assistência, de casos notificados que procuraram assistência, em crianças e em adultos jovens. Vocês podem observar nessa figura que mostra a taxa de ataque por mil habitantes por faixa etária, que o grupo de 0 a 4 anos teve um risco maior, chegando até para cada 100 crianças com menos de 5 anos de idade, uma sendo notificada como um caso de doenças antemáticas durante o surto. Em relação à distribuição espacial dos casos na cidade, a gente observou que toda a cidade foi acometida, teve notificações de casos em todos os distritos sanitários da cidade, sendo que alguns dos distritos sanitários foram mais afetados, a gente não tem como afirmar se realmente houve uma maior transmissão, ou se as unidades sentinelas desses distritos notificaram mais casos do que as demais, mas de alguma forma havia uma sugestão de que distritos que tinham situação de pobreza, mais exacerbada, como o subúrbio ferroviário, região de Cabula, Beiru e Liberdade, tiveram uma incidência mais elevada. Em relação à distribuição temporal, esses dados apontam que a maior intensidade de transmissão da doença se deu no período do mês de maio, a gente só para chamar a atenção que a vigilância foi estabelecida de forma normativa no mês de abril, e se pedia que se notificasse retrospectivamente a partir de 15 de fevereiro. A gente viu esse crescente, chegando a alguns dias aqui do mês de maio, ter mais de 800 casos notificados em apenas um dia. Esse pico se deu pouco depois da identificação dos primeiros casos confirmados laboratorialmente pelo vírus Zika na cidade de Camassari, que é vizinha Salvador, e poucos dias, semanas depois, o Ministério da Saúde reconhece formalmente a circulação do vírus Zika no Brasil. No início de junho, 15 de junho, a gente já tinha pelo menos oito estados da federação com confirmação de transmissão autóctone do vírus no Brasil. Importante chamar a atenção que durante esse período, a casuística de dengue que está marcada em azul, praticamente não se alterou, pelo menos os registros de casos notificados de dengue na cidade de Salvador não se alteraram, e que havia apenas 58 casos notificados de suspeita de chikungunya nesse período até o dia 15 de junho. As manifestações mais frequentes, claro, o exantema fazia parte da definição de casos para notificação, 100% dos casos notificados tinham exantema, prurido, um prurido que era bastante intenso, foi presente em mais de 80, quase 90% dos casos notificados, mas chamava a atenção que febre e artralgia, que são sintomas mais frequentes em pacientes com dengue e com chikungunya, apareciam em uma frequência mais baixa, o que sugeria que realmente talvez esses casos notificados não se devessem à chikungunya ou à dengue. No período de investigação até o mês de junho, haviam sido internados nos hospitais da cidade de Salvador, 24 pacientes com suspeita da síndrome de Guillain-Barré, e até o fim do ano de 2015, essa contagem de casos havia chegado a 57 casos suspeitos de Guillain-Barré hospitalizados na cidade. Em relação aos primeiros resultados da investigação diagnóstica do surto, esses são os resultados que foram providos pelo laboratório central do município e do estado, a investigação serológica padrão para rubéola, sarampo, dengue e parvovírus B19, com a casuísca bem menor, não eram conclusivas. O que chamava um pouco a atenção, tinha 21% de pacientes testados para dengue e GM que eram positivas, mas não explicava a totalidade dos pacientes testados, e poderia estar acontecendo reação cruzada com o vírus Zika, por serem da mesma família de Flaviviridia, e somente 1,6% tinha o NS1 positivo no teste de ELISA. Então o encaminhamento que foi feito a seguir foi selecionar 58 amostras desses pacientes, que haviam sido coletadas pelas unidades de notificação, foram encaminhadas essas amostras de soro para o laboratório do professor Gubel, o laboratório de virologia na Universidade Federal da Bahia, e dessas amostras a gente observou através de testagem por RT-PCR, que 3 se tornaram positivas, apresentaram resultado positivo para Zika, 3 para Chikungunya e 2 para Dengue, sendo uma do tipo 3 e um Dengue do sorotipo 4. Com esses resultados a gente concluiu de uma forma presuntiva, que a principal etiologia do surto se devia à transmissão do vírus Zika, embora a frequência não fosse muito diferente entre os 3 vírus que foram identificados, as características clínicas dos pacientes sugeriam mais uma doença mais leve do que a Dengue ou a Chikungunya, havia pouca febre e pouca artralgia, a situação epidemiológica de transmissão do vírus Zika sendo identificado em toda a região nordeste, dava suporte a essa observação, e além disso havia evidência de que o diagnóstico por RT-PCR do vírus Zika era dificultado pela viremia fugaz e com baixa viremia. E agora eu vou falar brevemente dos resultados de um estudo preliminar que tenta investigar o diagnóstico etiológico de pacientes com febre durante o ano de 2015 em uma unidade de emergência de Salvador. Então só para situar como é esse estudo, esse estudo foi iniciado no ano de 2009 através de uma vigilância aprimorada, uma errença de surveillance que a gente realiza em uma unidade de emergência pública do bairro de Pau da Lima, é um bairro que tem uma população de 76 mil habitantes, 3% da população de Salvador, um bairro que é densamente povoado e tem uma infraestrutura sanitária deficiente, e nessa unidade a gente estabeleceu um sistema de convidar os pacientes que eram assistidos por conta de uma doença febril para participar do estudo, onde uma amostra de sangue era coletada em fase aguda e fase convalescente, e testada sistematicamente para dengue. De 2009 a 2013 esse estudo rodou testando apenas amostras para dengue, e no período de 2014 a 2015 a gente está em análise, por isso são resultados preliminares, com avaliação tanto para dengue quanto para zika quanto para chikungunya. Então essa curva epidemiológica demonstra o primeiro período do estudo, quando a gente só investigava dengue, do período de 2009 a 2013, vocês observam que a gente tem nesse período quase 6 mil, mais de 6.700 pacientes com febre que foram incluídos no estudo, dos quais um quarto aproximadamente teve um diagnóstico laboratorial para dengue, ou confirmado por RT-PCR, pela detecção do NS1, ou por soroconversão de IgM, ou provável porque tinha apenas um IgM reagente, a gente observa que havia dengue ocorrendo durante todo o período da investigação. E só para chamar a atenção, que nesse período a gente tinha um predomínio do sorotipo 2 do vírus da dengue nos primeiros dois anos de vigilância, sendo substituído com a entrada do sorotipo 4 no Brasil, praticamente o sorotipo 4 passa a predominar, causando um surto em 2011, uma transmissão em 2012, e um menor número de casos confirmados em 2013, jamais distribuídos sorotipos que foram detectados. Então, a situação de a gente ter um estudo de vigilância em andamento na cidade de Salvador, nesse período, nos colocava em uma possibilidade única de investigar a transmissão de outros arbovírus na cidade. Então, aqui já são esses resultados preliminares que eu queria dividir com vocês, do que a gente testou até então, prazica, dengue e chikungunya, do período de 2014 a, aqui é 2016, peço desculpa aqui pelo equívoco. Então, a gente tem aqui os pacientes que foram negativos, aqui são resultados apenas de RT-PCR, em brancos que foram negativos, em vermelhos que tiveram resultado positivo pra zica, amarelo chikungunya e azul dengue. A gente observa que no mês de maio, foi o período de maior ocorrência, notificações de casos para a prefeitura, foi o período que a gente também teve a maior proporção de casos confirmados pra zica. Entre os confirmados, os confirmados pra zica chegaram a 40%, desculpa, 57%. Uma boa parte de todos os pacientes testados foram confirmados laboratoriamente pra um arbovírus, 40%. E chama a atenção também que após esse período de maio, a gente começa a observar uma maior detecção de chikungunya entre os pacientes testados, sugerindo que, na verdade, o que aconteceu na cidade de Salvador é que a gente viveu, talvez, realmente uma epidemia de zica no período mais inicial do ano, e que foi, subsequentemente, seguida por uma epidemia ou por uma intensa transmissão do vírus chikungunya. Então, pra finalizar, as principais conclusões dessas investigações, primeiro a gente identificou que havia co-circulação de zica, chikungunya e dengue na cidade de Salvador durante o ano de 2015. Provavelmente, o vírus zica foi a causa do surto de doenças antemáticas na cidade de Salvador, em função das observações de uma pequena frequência de febre e artralgia entre os casos notificados, mas também pela situação epidemiológica que identificava o vírus zica em outras cidades vizinhas e em outros estados da região. Também apontamos que resultados preliminares sugerem que, após o surto de zica, tenha ocorrido uma intensa transmissão de chikungunya na cidade de Salvador, e isso, inclusive, chama a atenção pra gente, porque não houve uma observação tão clara entre os clínicos e infectologistas de que estava havendo uma intensa ocorrência de chikungunya, até um pouco da confusão do que se passava tudo naquela época era atribuído à zica, então talvez tenha passado despercebido. E, por fim, queria concluir com a colocação da necessidade crítica de instalação de sistemas aprimorados de vigilância e de ferramentas diagnósticas que permitam a gente fazer o reconhecimento precoce de novos arbovírus que sejam introduzidos no ambiente, assim como de outras doenças infecciosas emergentes. Agradeço a Secretaria de Saúde de Salvador, aos colegas do Instituto de Saúde Coletiva, da Fiocruz, do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA, os parceiros de outras instituições. Obrigado.